Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à oitava aula do nosso curso básico de crochê para iniciantes. Eu sou a professora Ju, sou professora aqui no canal JNY Crochê. E nas aulas passadas do nosso curso, a gente já aprendeu muita coisa. Além de ensinar os pontos básicos, eu também dei diversas dicas, diversos truques para vocês que estão iniciando no crochê durante aqui o nosso curso básico. Então, acompanha todas as aulas desde o início, que vai valer muito a pena para você. Na aula passada, a gente aprendeu como fazer um círculo, tanto iniciado com correntinhas, quanto também iniciado com um círculo mágico. E na aula de hoje, a gente vai aprender como fazer um quadrado, aquele famoso quadradinho da vovó. Pra fazer aqui o nosso quadradinho, a gente vai iniciar fazendo a laçada inicial... E um cordão com seis correntes. Terminando aqui essas seis correntinhas, a gente vai voltar na primeira corrente que a gente trabalhou. E aqui a gente vai prender um ponto baixíssimo. Fechando essas correntinhas em circular. Vou, então, começar aqui a primeira carreirinha, fazendo três correntes para servir como o primeiro ponto alto. E mais dois pontos altos aqui no mesmo espacinho de base, dentro aqui do nosso círculo, feito com as correntinhas. Fiquei, então, com esses três pontos altos, porque essas três correntes já contam aqui, já servem pra gente como o primeiro ponto alto. Vou, então, fazer duas correntes. Volto aqui no círculo e trabalho três pontos altos novamente. Fiquei, então, com mais um grupinho de três pontos altos. Vou, então, fazer duas correntes e três pontos altos dentro do círculo mais uma vez. Fiquei com mais um grupinho de três pontos altos, vou repetir isso novamente. Duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro do círculo. Fiquei, então, com mais um grupinho de três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes e vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro pontinho da carreira, que é aquela nossa terceira correntinha, daquelas três que servem como o nosso primeiro ponto alto da carreira. Trabalhando dessa forma, a gente já tem aqui na nossa primeira carreirinha o formato já de um quadradinho. Pra continuar trabalhando, aumentando esse quadradinho, a gente vai passar aqui com pontos baixíssimos até chegar aqui nesse próximo espacinho de base, esse espaço das duas correntinhas de base. Aqui, a gente vai subir três correntes pra servir como primeiro ponto alto. Vamos colocar mais dois pontos altos aqui nesse espacinho de base. Fiquei com o grupinho de três pontos altos. Vou, então, fazer duas correntes e três pontos altos aqui nesse espaço novamente. Fiquei, então, com esse leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, venho aqui nesse próximo espaço de duas correntes de base, e aqui eu vou fazer esse mesmo leque que a gente trabalhou aqui. Vou fazer os três pontos altos, sempre colocando a agulha aqui no espacinho, não precisa entrar em nenhum ponto. É só colocar a agulha por aqui, pelo espaço. Terminei de fazer os três pontos altos, o grupinho de três pontos altos, vou fazer duas correntinhas e, novamente, o grupinho de três pontos altos, pra completar aqui o nosso leque. Fiquei, então, aqui com mais um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. A gente vai continuar trabalhando dessa forma, fazendo um leque em cada espaço de duas correntinhas de base, nesses quatro cantinhos aqui do nosso quadradinho. Sempre, entre um lequezinho e outro, a gente faz uma correntinha. Então, eu terminei aqui esse lequezinho, eu faço uma correntinha, venho aqui pro próximo espacinho e começo a trabalhar o próximo leque. Assim, a gente vai trabalhar até o fim da carreira. Terminando a nossa carreira, a gente vai ter ficado aqui com um leque em cada cantinho, em cada espacinho de duas correntinhas de base, e com uma correntinha entre um leque e outro. Chegando aqui no fim da carreira, é só a gente prender um ponto baixíssimo, terminando de fazer a correntinha, tá? A gente faz aqui o último leque, uma correntinha, e aí vem aqui no primeiro pontinho da carreira, e vai fazer o ponto baixíssimo, em cima daquelas três correntes que servem como nosso primeiro ponto alto da carreira. Essa, então, é a nossa segunda carreira, a gente já tem ela finalizada, é só fazer mais uma carreira se você quiser. Pra fazer isso, a gente vai passar aqui com pontos baixíssimos pro espacinho do cantinho. Aqui, bem no nosso lequezinho. Aqui, a gente vai fazer leque sobre leque. Então, a gente começa com três correntes, faz mais dois pontos altos, duas correntes, e três pontos altos. O mesmo lequezinho que a gente trabalhou na carreira anterior. Terminando aqui esse leque, em cima do leque de base, leque sobre leque, a gente vai ter a nossa parte aqui da lateral. Na lateral, a gente vai fazer uma corrente, um bloquinho de três pontos altos aqui, nesse espaço de uma correntinha de base. Terminei aqui o grupinho de três pontos altos, eu faço uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, que vai ser aqui o nosso cantinho, nosso segundo cantinho, e aqui a gente vai trabalhar, novamente, leque sobre leque. Então, eu faço os três pontos altos, duas correntes, e três pontos altos aqui, novamente. Desse jeitinho aqui, a gente vai trabalhando toda a nossa carreira, pra fazer aqui o nosso quadradinho. A gente vai sempre fazendo leque sobre leque, nos cantos, e aqui nas laterais, a gente vai colocando uma corrente, um bloquinho de três pontos altos aqui no espaço de uma correntinha de base, esses espacinhos aqui, das laterais, e uma correntinha. E aí, já faz o próximo leque no próximo cantinho. Os cantinhos vão ser esses daqui. Tá ok? Vou fazer, então, a minha carreira assim, sempre fazendo um leque em cima de cada cantinho. E, entre um canto e outro, a gente tem as nossas laterais, onde a gente vai trabalhar uma corrente, um grupinho de três pontos altos, e uma corrente. Vou fazer aqui, então, e já volto. Terminei aqui a minha carreirinha, e aí, ao final, é só prender o ponto baixíssimo, pra finalizar essa carreira. Assim, a gente já tem o nosso quadradinho, num tamanho bem grandinho. Se a gente quiser continuar aumentando o nosso quadrado, é só a gente seguir trabalhando sempre dessa maneira. Colocando em cada cantinho, um leque em cima do leque da carreira anterior. Leque sobre leque. E aqui na parte das laterais, a gente sempre vai colocando um grupinho de três pontos altos, em cima de cada espacinho de uma corrente de base. A cada carreira, a gente vai ficando com um quadradinho a mais. Entre um bloquinho e outro de três correntes, a gente sempre vai colocar também uma correntinha. Então, a gente faz leque, uma corrente, um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, e assim vai até terminar a lateral. Quando chegar no próximo cantinho, trabalha o leque. E aí, a cada carreirinha, a gente vai ficando com mais um bloquinho de três pontos altos em cada lateral. Então, aqui a gente ficou com um bloquinho. Na próxima, se a gente continuar trabalhando, a gente vai ficar com dois bloquinhos. Na próxima, três. E assim por diante. Com esses quadradinhos, a gente pode fazer diversas peças no crochê. A gente pode fazer manta, pode fazer almofada, pode fazer caminho de mesa, pode fazer barrado, e inúmeras outras peças. Eu já ensinei até um jogo de banheiro, todo feito em quadradinhos. quadradinhos normais, simples, e também quadradinhos com flores. Então, dá pra fazer bastante coisa usando essa técnica. Eu espero, então, que vocês tenham gostado de mais essa aula do nosso curso básico de crochê pra iniciantes. Foi com grande prazer que eu fiz cada aula do nosso curso, e daqui a pouco, a gente já vai estar chegando ao fim. Mas, a gente ainda tem algumas aulas pela frente. Na próxima aula do nosso curso, a gente vai aprender como fazer aumentos e também diminuições. Um grande abraço pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!